Em decorrência da Covid-19, a Prefeitura de Formiga oficializou nesta quinta-feira, dia 20, o cancelamento das festividades do Carnaval em vias e praças públicas da cidade. A decisão foi publicada junto com um decreto que estabelece ainda um horário especial de funcionamento e atendimento ao público nas secretarias e autarquias municipais. Segundo o Executivo, a decisão considerou as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública e o exponencial aumento de casos positivos da Covid-19 na cidade. Enquanto o decreto estiver vigente, o atendimento será do meio-dia até às quatro horas da tarde, preferencialmente por telefone ou e-mail, sendo o atendimento presencial realizado somente quando for imprescindível. O decreto não especifica por quanto tempo as determinações estarão vigentes. Os canais de atendimento e horários estarão disponíveis no site da Prefeitura www.formiga.mg.gov.br e também afixados na portaria da sede da Prefeitura, que fica localizada na Rua Barão de Piuí.